Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Câmara de Goiânia reúne-se nesta terça-feira para discutir e votar o Código Tributário do Município, enviado em setembro do ano passado pelo prefeito Iris Rezende. A CCJ tem prometido a apreciação deste projeto desde o início de abril. Em entrevista a Sagres nesta segunda, a presidente da comissão, Sabrina Garcês, informou que existem cerca de 40 emendas ao projeto e que todas elas serão discutidas separadamente. Segundo a vereadora, seus colegas demoraram a avaliar o Código porque ele é amplo e trata de questões complexas, como as regras para o IPTU, ITU e ISS. Isso é até um motivo plausível para justificar a demora, mas é mais que isso. Na realidade, Kleber, há uma oposição forte ao prefeito de Goiânia na Câmara, em especial na CCJ. Sabrina Garcês gosta de dizer que é independente, mas na realidade ela é de oposição ao prefeito Iris Rezende. A relatora, tanto que ela nomeou como relatora deste projeto, sua colega Cristina Lopes, a doutora Cristina, que é do PSDB e também adversária do prefeito Iris Rezende. A CCJ é a primeira comissão por onde passa qualquer projeto que chegar na Câmara de Goiânia. Em tese, ele tem que discutir apenas a legalidade e constitucionalidade do projeto. Os detalhes sobre o projeto, que a gente chama de o mérito dele, é discutido em outra comissão temática, aquela relativa ao assunto do projeto. Como este trata de código tributário, ele vai ser discutido mesmo na comissão de tributos e finanças. E lá é que deveria ter essa discussão mais detalhada que Sabrina Garcês está patrocinando e a oposição patrocina lá na comissão, na CCJ. De qualquer forma, o prefeito vai ter ainda muita dificuldade para conseguir aprovar um relatório mais que interessa ao município, por conta desta oposição e depois ainda vai enfrentar a comissão de finanças e, por fim, o plenário. Atualmente, o prefeito tem perdido votações que exigem coro qualificado, exatamente porque há uma relação mais de oposição da Câmara em relação à administração do prefeito. E o prefeito não tem feito muito esforço para diminuir essa relação estável que anda tendo com os vereadores. É com você, Kleber.